Tá tudo bem, estou bem, tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem, vem, 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 vem É mafiosa, é mafiosa É mafiosa, é mafiosa Só tu morri douta É mafiosa, é mafiosa Uma mafiosa não briga, seu homem Então fale, eu não sou nada Vem comigo nesse estalão Em sua água, meu bem Que não é uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir Eu não sou uma vez que eu vou te ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL